Música Conforme havíamos prometido, os nossos amigos internautas que estão conectados na nossa TV tradição, a nossa cultura levada ao mundo inteiro, agora nós vamos conversar com a Débora. Acabou de ganhar a faixa de prenda para a roupilha da Acampar, a Associação dos Acampados do Parque da Harmonia. Isso é a sigla da Acampar. Débora, parabéns. E como é que você está sentindo nessa faixa de prenda da Acampar? Não é a segunda, porque o ano passado foi a primeira gestão. Estou me sentindo muito feliz em continuar carregando esse título da prenda da Acampar, representando os piquetes que estão na Acampar do Acampar. Então, as opções vão comprar, representar bem na Acampar e levar adiante esse título. E você foi prenda de uma entidade, de outro CTG, de algum piquete? Eu já fui prenda de entidade no ano passado e estando na região. Você foi prenda regional? Da primeira região? Da primeira região ano passado. Maravilha. E o que você espera do nosso acampamento? Então, você já conhece bem o acampamento, você já sabe como funciona. O que você espera sendo prenda com a roupilha? Você já desfilou, você já curtiu o acampamento com a roupilha como prenda regional e prenda de entidade. O que você espera? Tem alguma diferença para você ser a prenda com a roupilha? Eu acho que, para mim, não tem diferença nenhuma. Contigo, a gente não pode ser a prenda regional ou a prenda com a roupilha, faz as mesmas coisas, representam a mulher que eu deixo na garagem como possível, e continua levando adiante a tradição. Você participa de algum grupo de dança, alguma invernada tradição? Participo da invernada, não sei se esteja a porteira da tradição, é o horário do sul. Porteira da tradição é o horário do sul? Maravilha. E a família? Não tem mais alguém que é patrão da casa, empião? E os teus pais, como é que são? A família é todo tradicionalista, é uma entidade, não foi prenda também. O povo é todo mundo tradicionalista. Pai e mãe, todo mundo? Todo mundo. Muito bem. Estou falando aqui com a Débora, a prenda da Acampar. A segunda edição que a Acampar faz é essa escolha da prenda, a roupilha da Acampar. E a Débora está sendo privilegiada. Estamos dando a honra de estar aqui. Manda uma mensagem para quem está do outro lado do país. Não para quem está aqui no Brasil ou no Rio Grande. Para quem está lá do outro lado do país e está nos assistindo, via internet, pela TV tradição. Faz um convite a esse povo, manda um recado a eles. Bom, convido a todos vocês, aqui no Rio Grande do Sul ou fora, para que venham acompanhar o Acampamento Calopim, que acontece de amanhã até os dias de setembro, e serem as atividades, para que vocês irem participar. e conhecer a nossa prenda. Essa prenda é linda, não é, gente? Quando eu falo que as prendas, quando eu fui divulgar as histórias que as prendas eram lindas, eu estava brincando. Eu sabia, é uma menina linda, é a nossa prenda, a nossa filha. E agora, como vai fazer? A mesma mensagem que a gente pediu para quem está aqui? Brasileiro, garúcho, crescendente, quem está aqui com o Rio Grande do Sul, então, você também. Vocês, então, para que venham conhecer, para que venham para o Parque da Cunha, e aproveitar que é totalmente inexplicável a emoção e a energia de estar aqui. Que maravilha! Agora tu fica com essa faixa até o ano que vem, isso? Até o ano que vem, e o ano que vem, mesmo dia eu não tenho conhecido a prenda com a Cunha, eu faço o trabalho do próprio candidato. O que difícil fica nas internáutas? Quais foram as provas que eu fiz? Adivinha essa faixa, não? Primeiramente, a gente passou por uma prova estômica, onde tem questões da história, do que se fosse analisar o clore, e noções gerais de Porto Alegre. Depois a gente passou por uma prova artística, da nossa clore, da Quonte do Chico, apresentando a nossa necessidade de nós, o Rio Grande do Sul e o Imaginário e o Social, e por último, a gente passou pela prova artística, de cheque dançada. Viram, como eu disse, que é difícil, não basta ser bela, ser vinda, ser atraída, tem que estudar muito. Nossas prendas do Estado do Rio Grande do Sul, por isso, Brasil afora, é assim que conquistou essa faixa, com sua beleza, com sua postura, mas muito estudo sobre a nossa cultura. E, na prenda de Favovira, tem estudado os pontos de Porto Alegre. Os pontos críticos de Porto Alegre, toda a noção penal de Porto Alegre, na história do parque, os políticos, tudo isso. Tudo cai na própria escrita. Tudo cai na própria escrita, todas as questões de Porto Alegre. Que espetáculo. Você vê que a cultura do Rio Grande, que está aqui, bosta no acampamento Favovira, passa por essas meninas, com seus conhecimentos, além de seus afazeres, estudando, fazendo faculdade, muitas vezes, tem que se preparar para ser uma prenda Favovira. Mas tu estás feliz? Está, Débora? Claro, com certeza. A Débora está muito feliz. Eu quero te agradecer por essa oportunidade, por poder falar ao nosso alvo. Eu sei que tem muito trabalho, as pessoas estão te aguardando, para fazer entrevistas em outros trabalhos, sobre os olhos da imprensa. Eu agradeço essa oportunidade e te desejo a sorte do mundo. Obrigado. Muito obrigado, Débora. Acabamos de falar com a Débora, a preta Favovira da Acampar. Vamos voltar agora em seguida, falando com o peão Favovira, para todos os internautas da nossa TV Tradição.